Que o Senhor abençoe 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 Ele tomou a palavra e disse De fato, estou compreendendo Que Deus não faz distinção entre as pessoas Pelo contrário Ele aceita quem o teme E pratica a justiça Qualquer que seja a nação a que pertence Deus enviou Sua palavra aos Israelitas E lhes anunciou A boa nova da paz Por meio de Jesus Cristo Que é o Senhor de todos Vós sabeis O que aconteceu em toda a Judéia A começar pela Galiléia Depois do batismo pregado por João Como Jesus de Nazaré Foi ungido por Deus Com o Espírito Santo E com o poder Ele andou por toda a parte Fazendo o bem E curando A todos os que estavam dominados Pelo demônio Porque Deus estava com ele Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Jesus Cristo vai falar Aleluia, vou cantando Preparando o coração Agora a palavra santa Palavra da salvação Palavra igual a esta Palavra da salvação Palavra da salvação Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, Jesus estou a falar Existe um lugar sagrado para a gente entender Este é o lugar certo, a palavra para compreender Em cada coração, que as fementes vai cair Cada mundo segurou, o ser não vamos ofrecer Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 Jesus estou a falar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a Vós, Senhor Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão Afim de se encontrar com João e ser batizado por ele Mas João protestou, dizendo Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu Por enquanto, deixa como está Porque nós devemos cumprir toda a justiça E João concordou Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água Então o céu se abriu E Jesus viu o Espírito de Deus Descendo como pomba E vindo pousar sobre ele E do céu veio uma voz que dizia Este é o meu Filho amado No qual eu pus todo o meu agrado Palavra da Salvação Glória a Vós, Senhor Glória a Vós, Senhor